Programa Mídia Mineira, oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do Meio do Anda, Funjob Cataguases, telefone 34212759. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar. Um show de informação. E começando a semana, 23 de maio, Cataguases. E acabou a festa de Santa Rita. Eu espero que a praça esteja em boas condições. Ela foi, entre aspas, restaurada recentemente. E com essa festa, infelizmente, eu acho que as pessoas ainda não estão demonstrando a educação que sempre exigem dos outros. Eu fui lá nesse final de semana e notei que as pessoas ainda insistem em jogar lixo nos canteiros. É uma falta de respeito até mesmo com a Santa. Mas as notícias no Brasil continuam fervendo, 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 fervendo. Agora, a última, a último acontecimento são as denúncias de gravações de Romero Jucar. Bem, o presidente Interino Temer havia dito em uma reunião ministerial que qualquer, vamos dizer, entre aspas, pisada na bola, não iria ter receio em exonerar, demitir essa pessoa. E as denúncias quanto a Romero Jucar são extremamente fortes. Elas falam que ele, Jucar, Renan e Lobão, o ex-ministro e senador Lobão, teriam pedido propina de 30 milhões em relação à usina nuclear Angra. Vamos ver o desenrolar dessa novela. Brasil parece que é uma história sem fim. E é triste, porque, afinal, no fundo, no fim dessa história, quem paga o pato sempre são os brasileiros. E falando em Brasil, infelizmente, mais uma notícia que não é muito boa, não. O Brasil é mais uma vez campeão. Mas não é pra se comemorar, não. No último dia 18, a Folha de São Paulo divulgou o ranking de 30 países que mais cobram impostos no mundo e dão o pior retorno à população. Então, adivinha quem foi o país campeão? E não foi só dessa vez, não. Somos pentacampeões. Brasil, ziu, 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 ziu. E mais um detalhe, só pra deixar todo mundo alegre nesse início de semana, né? Estudos apontaram que na década de 80, a chamada década perdida, os brasileiros trabalhavam 77 dias só para pagar impostos. Estudos atuais mostram que no ano passado foram 151 dias para pagar os impostos. E aí eu faço a pergunta, e os serviços públicos melhoraram tanto assim? Mas vamos falar agora de assuntos mais nossos, vamos falar de cataguases. Vamos aí, Ziganim. Bate-papo, bate-papo com o François Fusco. E abrindo a semana, essa semana nós teremos os pré-candidatos ao executivo de Cataguases. Fizemos convite a todos e esperamos que todos compareçam. Essa conversa, esse bate-papo, essa conversa descompromissada, mas que na verdade traz muitas informações que é necessário a vocês, a todos nós, eleitores, para que saibamos quais são as propostas. Aqui não é um palanque eleitoral, é um plano para discussão, para essa conversa. E a gente conversa entre amigos, sem embates desnecessários e respeitando as divergências. E eu abrindo essa semana, eu tenho a honra de estar aqui com o Antônio José da Silva, o famoso Antônio Hulk. E realmente é um Hulk, que o homem tem quase três metros de altura por dois de envergadura e deve estar pesando uns cento e sessenta quilos. É Hulk ou não é? É, François, é uma satisfação estar aqui, né? Um abraço para você, para o nosso amigo Ciganinho ali na técnica e para a nossa Câmara Girl. É, a Brenda. Fala demais a Brenda, né? Pois é. E mais satisfação ainda poder falar com o público, né? Ouvinte da Multissão Sertaneja. Porque nós que somos, assim, vamos dizer assim, a raia miúda dessa campanha, né? Dessa pré-campanha já, né? Nós, antes tínhamos noventa dias de campanha. Hoje, isso foi reduzido a quarenta e cinco. O que nos deixará, com certeza, caso venhamos a ser candidatos, realmente, né? Todos somos pré-candidatos. É bom que você fique bem claro isso. Nós teremos um espaço muito curto, porque é muito trabalhoso a condição de candidato. Você tem que arrumar uma série de documentos e quem tem o poder econômico tem como bancar secretários, pessoas que vão estar. É, exatamente. Por sinal, é sua pergunta. Existe, realmente existe democracia? Porque aqui no Brasil a gente está vendo que a democracia está muito ligado às oligarquias, ao dinheiro. Como é ser candidato? Que eu sei que o pessoal é o seu partido, né? Não é um partido que nada em dinheiro, pelo contrário. É um partido chamado Partido de Base. Tem na sua carta programática, diz que combate até mesmo o capitalismo, tá? O imperialismo e tal, e pede sempre a unificação dos trabalhadores, mas que continue a luta das classes. A perpetuação histórica de lutas de classe. Mas como é ser candidato por um partido que, na verdade, não tem esse montante de dinheiro que luta ainda para ter o seu espaço político? É, é muito difícil. Minas nem tem representação, né? Federal, nem estadual, a nível de deputado. No país todo, são cinco deputados federais, quer dizer, a verba que vem para o partido, para o país todo, é muito pequeno. Tinha um senador, né? Migrou para a rede. Ah, exatamente. Entendeu? E o pessoal em Minas, ele sofreu uma baixa muito grande, que é o presidente, há uns três meses, morreu, veio, faleceu o Carlinhos Campos, e ficou um pouco desestruturado, que botou até, fiquei em dúvida da possibilidade de sair candidato, né? Ou de pré-candidato no momento. Mas a gente já está reestruturando o partido em Minas, E, provavelmente, tudo vai ocorrer de forma satisfatória, para a gente poder estar aí... Eu achei até curioso, eu sei, agora você está desmentindo isso publicamente, que até nas redes sociais, no Facebook, na verdade, muitas comunicações são feitas pelo Facebook, apareceu uma suposta filiação sua ao PSB. Então, aquilo era só boato, era... Não, é realmente, o caso Alberto Betão, que inclusive quero parabenizá-lo pela vitória... Ah, é realmente. No Clube do Remo, né? Quinhentos e... A Cachapante é a vitória, quase dois por um. Mais de duzentos e cinquenta votos de diferença, meu sobrinho, e eu tenho até uma simbatia pelo PSB, né? Mas, aqui em Cataguase, o PSB tinha uma tendência em coligar com o ex-prefeito, o Ilha Lobo, e eu não fazia, assim, muito gosto nisso, eu preferia mais que o PSB fizesse uma caminhada... Chapapura. Né? Uma... Até lançasse candidato, mas isso não aconteceu, então nós ficamos sem possibilidade de concretizar, né? A nossa filiação no PSB. E isso aconteceu também no momento em que o partido, como eu disse, o pessoal estava muito realmente desestruturado, essa reestruturação, ela vem ocorrer de um mês pra cá, e brevemente a nossa comissão provisória vai estar registrada e nós vamos estar lançando com todas as legalidades possíveis a nossa pré-candidatura e, posteriormente, uma candidatura à prefeitura do município de Cataguase. Ô, meu caro Rui, aqui em Cataguase nós temos um grave problema que, até por sinal, alguns vereadores têm apontado isso e muitas pessoas têm discutido, mas isso não está amplamente discutido como uma coisa tão séria que é, que parece, nos informa através da transparência, o site de transparência, a dívida da prefeitura de Cataguases. Como, digamos que você é eleito, como você vai trabalhar com essa dívida que é exorbitante, vamos falar a verdade, hoje seria em torno de 17, quer dizer, não tenha nenhum número certo, já ouvi falar que até o final do ano se espera que essa dívida chegue até a 20 milhões, eu gostaria que não, porque isso repercute em todo o funcionamento da máquina cataguase, da máquina administrativa, mas venhamos que você tenha, seja levado, o seu nome sufragado positivamente e conquiste realmente a cadeira da chefia do executivo. Como trabalhar com esse número negativo tão ruim? Nesse ponto, ao contrário da primeira parte da minha fala aqui, reclamando sobre o tempo de campanha, nesse ponto o pessoal até leva vantagem. Nós somos um grupo pequeno, o pessoal já tem por política estatutária que não se pode fazer coligações com qualquer partido, né? Tem um número muito limitado de partidos, inclusive nenhum deles tem representação em Cataguase, ou seja, a nossa candidatura seria, como se diz, só mesmo talvez a majoritária e talvez dois ou três candidatos a vereador. Então, é muito sucinta a nossa, nossa, muito pequena mesmo a campanha. Então, isso diminui o compromisso que os vícios das campanhas exigem, que qualquer um sabe que pra se eleger um prefeito de forma assim mais tranquila, né? Mais abrangente, com a propaganda mais fácil, você precisa ter grupo e ter dinheiro. Então, você não tendo grupo, mas tendo dinheiro, com dinheiro você compra o grupo. É o que acontece normalmente aí, comprando pessoas, lideranças. Mas como é que faz campanha sem dinheiro também? Pois é, fazer sem dinheiro, eu, a minha campanha, eu costumo dizer que caso a gente venha ser candidato, nós vamos fazer uma campanha avó, vai ser direto ao consumidor, sem intermediário. A gente vai fazer uma coisa bem popular, bem pé no chão, entendeu? Com relação a resposta aí, que você tá solicitando pra gente a sua pergunta, eu posso dizer que Cataguase tem jeito, Cataguase tem o ITR. Mas, qual que é o jeito? Do seu jeito? O jeito que eu tenho a propor, teria a propor pras pessoas até já irem analisando, é você tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que ele só vem 50% pra Cataguase, né? Porque ele é cobrado a nível federal, então você pode municipalizar a cobrança do ITR e ter 100% desse recurso pra poder justamente tá proporcionando ao meio rural uma melhoria genética, a melhora na produção de leite, uma melhoria na produção agrícola, principalmente ali pro lado de Cataguareno, que parece que tem terras ali muito boas pra plantio, entendeu? Então, as pessoas vão ter, não um aumento de imposto do ITR, mas uma racionalização nessa cobrança de forma a poder levar algum benefício pra eles. Mas isso não vai de encontro à legislação federal, você não consegue pegar esses valores que são levados a... Não, você pode fazer um convênio com o governo federal, com o setor que cuida disso e a cidade assumir. É igual o caso do trânsito, se você fizer um convênio com, né, seguir as regras... Mas isso não acaba inchando a máquina pública? Não, não, não vai inchar. Ah, você consegue trabalhar com o pessoal que existe na prefeitura, mesmo porque, François, as pessoas em Cataguase que são servidores públicos têm que entender, a gente pode botar um número muito claro aqui, o batendo cem mil habitantes, tem mil e quinhentos funcionários. Cataguase tem mais de dois mil funcionários e tem setenta mil funcionários, ou seja... Setenta mil habitantes. A produtividade do nosso funcionário, ela tem que melhorar, entendeu? Mas a valorização dele também, né? Com certeza. Porque o funcionalismo de Cataguase é um que percebe, recebe mensalmente os menores valores da região. Essa deterioração do profissional de Cataguase começou lá no governo da Maria Lúcia, quando ela reduziu a carga horária de oito pra seis horas, né, fazendo aumentar o número de profissionais também dentro da prefeitura. Isso inchou a máquina e a gente tem que fazer com que eles percebam um numerário maior, mas através do aumento da produtividade. Então, se você assume essa questão do meio rural, aumentar a produtividade, trazer o que eu chamo de o projeto de assumir a questão do turismo, que eu acho que é a melhor indústria que você pode propor pra Cataguase hoje. Mas o problema de Cataguase é que grande parte dos imóveis, dos bens culturais da cidade estão na mão de proprietários, quer dizer, são particulares. Você não pode entrar. Nós temos casas realmente, tirando o Educandário, a Matriz Santa Rita, a Chácara Dona Catarina, aquele complexo ali que infelizmente está completamente abandonado, e a Praça Colégio de Cataguase e a Praça Zé Inácio Peixoto. O restante do patrimônio, vamos dizer, arquitetônico da cidade, que seria isso, está na mão de particulares. Pois é. Mas, François, a gente tem que... Você está me pedindo solução. Certo. Não, eu estou... Não, a questão é essa. Você está gostando das dificuldades disso. Por exemplo, há um discurso, e eu acredito que suas ideias são extremamente válidas e implantáveis, mas eu mostro pra você, porque eu já atuei nessa área e sei de certas dificuldades, por exemplo, em razão disso. Pois é, mas acontece o seguinte, eu costumo dizer que pra pessoa se propor a uma função dessa, né, de gestor no município, ele tem que entender pelo menos três situações, conhecer a história da nossa cidade, conhecer a estrutura da cidade, e conhecer a conjuntura. Então, se propor industrializar Cataguase hoje, está totalmente contra a atual conjuntura, né? A estrutura da cidade, o que ela nos remete? Nos remete a um auge da cafeicultura aqui em 1900, a industrialização em 1950, 60, e hoje nós temos a nossa herança, o legado deixado por essas duas massas de capital, que é a nossa... o modernismo, os prédios históricos da cidade, e eu entendo que se Cataguase já é um museu a céu aberto, a minha proposta seria de transformar Cataguase em um teatro a céu aberto. Eu não consigo entender como a cidade que já exportou tanta mão de obra, entendeu? E tem milhares de Cataguases espalhados pelo Brasil afora, que com certeza os seus filhos e netos têm vontade de vir pra cá, as pessoas gostam de Cataguase, então você tem que transformar as nossas festas em atrativos, transformar a cidade em um teatro. Não dá pra eu entender um carnaval de exibição, apesar do esforço dos nossos carnavalescos, né? Dos diretores e presidentes de escola de samba, apesar do esforço deles, eu só consigo entender um carnaval em Cataguase participativo. Esse carnaval de exibição, ele não cabe, eu não consigo conceber... Mas Cataguase não tem local pra fazer esses eventos, né? Mas o carnaval de participação, ele gira aqui nesse quarteirão, aqui entre a Praça Rua Barbosa, Santa Rita, a Avenida Estofuduto, Subir no Calçadão. Você consegue, conseguir envolver a comunidade nisso aí, isso é um projeto pra caminhar durante oito meses, com concurso de música, de bloco... Carnaval, o carnaval se prepara durante o ano inteiro, não há data específica, mas continue. O caso da Semana Santa, por exemplo, você tem espaço aqui, pode ser produzido a custo baixo pra receber a Via Sacra, né? E transformar a pessoas em atores, inclusive no setor de educação... É, esse é um setor que... São três pontos que eu acho que estão bem nevrálgicos. Essa questão da dívida, a questão da saúde, e a questão da educação. Eu, como você, eu percorro a cidade, conheço muitas pessoas, convivo com todas as camadas sociais, principalmente as pessoas mais simples e mais humildes, que eu tenho milhares, vamos dizer, entre aspas, muitos amigos nessa camada. E todos eles que têm que se recorrer à escola pública e recorrer ao atendimento público de saúde. E é um, dois pontos que também estão extremamente, vamos dizer, delicados na cidade. Pois é, eu, na minha concepção, a Secretaria de Cultura e de Esporte, tem que estar noventa e cinco por cento das suas ações voltadas para a atividade de jovens e crianças para poder dar ocupação a nossa juventude, para descobrir talentos. Porque hoje, a questão da indústria, como eu já disse, e de outras atividades agrárias mais agrícolas, ou agropecuárias mais contundentes, elas não oferecem esse espaço mais, né? Ninguém vai plantar arroz aqui mais. Isso vem lá do sul. É o agronegócio. Então, você tem que utilizar a nossa capacidade de criatividade, dar oportunidade para a nossa juventude poder crescer, né? Profissionalmente. Mas me fala, a gente está com o tempo quase finalizando. E sobre a questão da saúde, eu estou mostrando aqui que faltam menos de dois minutos, mas a questão da saúde e da educação em Cataguases, como que fica esses dois pontos nefrálgicos na administração? Pois é. Relacionando com essa questão da dívida. O nosso tempo aqui realmente é muito escasso, para a gente expor todas as nossas ideias. Mas você vai voltar, você tem certeza. Mas a saúde, com certeza, ela vai encontrar um espaço muito fértil, eu estou falando saúde, não estou falando de doença, muito fértil na atividade física, Você está falando uma coisa realmente que eu sempre disse, a gente tem que tratar quanto está com saúde para não ter a doença. Pois é. Então, a gente vai encontrar muita saúde na atividade física, que eu estou propondo que as atividades da Secretaria de Esporte sejam voltadas para a atividade física. Isso está... Eu já tenho um plano de governo, que eu já tinha de quatro anos atrás, eu só estou agregando algumas ideias a ele, entendeu? E nós vamos estar propondo, a população vai tomar conhecimento, são coisas que podem fornecer a mão de obra, a oportunidade de trabalho, entendeu? Não de emprego, mas de trabalho. Meu projeto é de... Que em quatro anos se cria aqui, pelo menos umas mil CNPJs. São empresas individuais que vão proporcionar aos indivíduos, tanto do campo quanto da cidade, fornecer uma série de produtos e serviços que vão gerar... Esses empregos vão gerar recurso para eles. Esse é um dos papéis que eu vejo que é a necessidade da mentalidade dentro do executivo. Ele criar condições para que a cidade cresça, como se cria. Não é trazendo grandes empresas, pelo contrário, mas trazendo as pequenas empresas, esse empreendedorismo que é necessário para que a Cataguase realmente retorne ao posto que sempre foi seu. Brasil, não só de princesa da Zona da Mata, mas um centro de cultura, trabalho e educação. Meu querido, eu peço desculpas, mas o nosso tempo é pequeno, mas eu vou contar com você mais outras vezes. Eu gostaria que você comparecesse, viesse aqui para a nossa conversa. E eu sempre vou te desejar, como eu desejo a todos, de uma forma democrática, boa sorte nessa sua caminhada. Eu gostaria muito que nos debates que eu espero que hajam, que é uma forma de eu poder... Ocorrerão, ocorrerão. Me expor para a população, né? Porque a gente não tem a grana para fazer, botar carro na rua, as meninas distribuindo panfletos, e altidose e tal. Então, a nossa campanha vai ser uma campanha muito pé no chão, muito simples, que inclusive vai subsidiar essa dívida, vai arranjar assim o pavimentar o caminho para a gente ter essa dívida sanada. Através da cobrança do IPTU, a municipalização do ITR, enfim, outros serviços que a prefeitura pode fornecer para a comunidade através do seu funcionalismo, que já está lá, né? É um monte de obra que tem que dar lucro para ela mesmo. A partir do momento que a gente conseguir sanar essa dívida, a gente pode melhorar também o salário do nosso funcionário. Então, estamos aguardando aqui você numa próxima vez. Ciganinho, agora é como você. Você acabou de ouvir Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do Meio do Ando, a Fuljob Cataguases. Telefone 34212759. Iscrição e Legendas Pedro Negri, Obrigado.